Depois da partida fora de casa contra o Princesa do Solimões, realizada no último fim de semana, é hora de retornar aos treinos, de focar no próximo adversário. Agora, com 24 pontos, o Águia treina para o mata-mata contra o Atlético Cearense. O treino aqui foi registrado por nossa equipe de reportagem na tarde de segunda-feira. A expectativa é de que a gente, em primeiro lugar, faça uma boa semana, uma semana forte. Uma semana concentrada. E dentro disso tudo, recupere alguns jogadores. Provavelmente vai chegar jogador também contratado. Então, a expectativa é que a gente faça uma boa semana e esteja bem preparado para a primeira decisão no próximo final de semana. Rafael Jacques também falou da importância da torcida para o bom desempenho da equipe em campo. Precisamos do torcedor. Somos muito mais fortes com o torcedor do nosso lado, não tem dúvida nenhuma. Aquele slogan, né, juntos somos mais fortes, serve e é real, é verdadeiro. E o torcedor do nosso lado, no estádio com a gente, a gente é muito mais forte. A gente consegue buscar algo mais dentro de cada um e a gente precisa dele. E o torcedor do nosso lado, no estádio com 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 o torcedor do nosso lado. Obrigado.